E aí manos, tudo beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre estilo, sobre moda Sim, caralho pra gente, moda? Você, gamer, por que você tá falando disso? Bom, vamos começar do começo, né? Desde quando eu sou muito mais novo, eu sempre fui muito inseguro com relação a minha aparência Vocês devem imaginar por quê A sociedade vai sempre ser cruel com você, aprenda isso As pessoas vão expor os seus defeitos, você vai ter apelido baseado naquilo que provavelmente você não gosta Se você for uma pessoa muito tranquila, como eu sempre fui, você vai saber levar tudo na brincadeira, você vai dar risada de tudo Mas mesmo assim, essa parada de aparência, essa parada de imagem, as pessoas são muito superficiais Essa é a grande verdade E a gente tem que muito mais olhar pro interior das pessoas do que pro exterior delas, né? Como eu tava falando, eu sempre levei tudo da brincadeira, sempre levei tudo no foda-se Mas ao mesmo tempo eu sempre tive alguns problemas meio fortes com o ego, né? Então tipo de você se olhar no espelho de você não se achar bonito De você não achar as roupas que você usa mais maneiras do que poderia ser Enfim, sempre fica uma espécie de frustração, sabe? Na sua vida E isso não é muito bom e nem muito saudável pra pessoa É bacana a gente se olhar e se sentir bem com a nossa aparência, né? Então, eu na adolescência eu fui obeso, acho que não cheguei a ser obeso Mas tipo, era muito acima do peso E eu me esforcei pra caralho pra emagrecer E depois que eu virei youtuber eu engordei pra cacete de novo E agora eu me esforcei de novo pra cacete pra emagrecer Então, só pra vocês terem uma noção, no chumano eu perdi 12 quilos Eu tô meio que ganhando isso aos poucos, mas também um pouco de massa magra e tal Tô com personal, tô treinando Enfim, eu sempre tive muito problema com isso Eu sempre tive muita insegurança com relação ao tamanho da minha cabeça Pra vocês terem noção, né? Vocês devem perceber que eu uso o boné aqui com o strap no talo Porque eu não tenho uma cabeça Eu tenho uma caixa d'água É uma moringa, mas de um tamanho gigantesco É uma parada também que eu nunca usei boné Eu sempre achei irado Tipo, cara, que da hora, né mano? Usar um bonézão, panz e tal E eu nunca usei Porque, de certa maneira, era uma insegurança minha, sabe? Tipo, foda-se, tá ligado? Eu gosto do jeito que fica, eu gosto do jeito que olha Eu aprendi várias maneiras de usar Eu aprendi o tipo de boné que serve na minha cabeça E agora, né, que quer falar alguma coisa Eu meio que cago Porque eu acho que é muito importante você sentir bem Por isso que eu tô fazendo esse vídeo Porque eu sempre me senti muito mal com relação à minha aparência E hoje eu queria trazer algumas coisas Que eu aprendi durante toda a minha vida com relação a isso Sobre me vestir E sobre estilo E sobre acompanhar E sobre como você pode montar o seu estilo Até mesmo sem gastar muito dinheiro Enfim, a gente vai conversando sobre várias coisas Então aqui atrás de mim Separei todos os meus bonés Os meus sneakers E a gente vai conversar um pouquinho Sobre como eu montei mais ou menos esse armário Porque tem opções, tem algumas coisas muito caras Que eu investi uma grana maior Inclusive uma delas ainda vai chegar E tem algumas coisas bem baratas E você consegue ter E você consegue montar o seu estilo O que não é muito difícil Primeiro de tudo Uma dica muito importante Não é errado você copiar alguém que você acha legal Você acha que o brother se veste bem Você acha que o brother tem um cabelo maneiro Troca uma ideia Vê como é que ele falou com o cabeleireiro, tá ligado? Eu mesmo falei muito com o Maid no começo Com o Maid é um cara que se veste bem para caramba Pra quem não conhece o Maid Já teve muito no canal E hoje ele tem um canal de estilo gringo, né? Então, o meu diretor em inglês Mas o Maid é um cara que tem muito estilo E eu me inspirei muito nele Até eu montar o meu estilo Hoje eu tenho um estilo bem diferente do estilo do Maid É a primeira vez que eu me visto bem Pra fazer um vídeo, né? Então, eu peguei umas camisetas que eu mais gosto É daqueles de estilão alongada, sabe? Isso é uma das coisas Você precisa descobrir o estilo de roupa Que fica bem em você Eu descobri que Pelo formato do meu corpo As camisetas alongadas, né? Maiores Que elas vão mais até, tipo, aqui Isso que o meu short está baixo Mas normalmente elas ficam melhores Quando eu descobri isso aqui Era mais difícil Eu tinha que procurar na internet e tal Achava umas ofertas muito boas Hoje em dia eu estou vendendo em mais lojas, né? Que são as lojas de departamento maiores E é mais tranquilo de achar umas camisetas legais nesse estilo Hoje, além das minhas camisetas Que eu já tenho bastante Eu tenho muita camiseta estampada Que eu gosto também Eu acho que fica bem Principalmente por causa do formato do meu corpo Eu tenho muita camiseta alongada também Esse é o primeiro ponto que eu queria mostrar Sobre camisetas alongadas Sobre você achar o seu corpo Vamos falar um pouco da minha coleção de bonés Depois eu vou pra de sneakers, tá? Então vamos lá Bonés Primeiro de tudo Como eu falei, minha cabeça é gigantesca, né? Uma moringa enorme Então eu descobri que eu tenho que usar bonés Nesse snapbackzinho, né? Com essas paradinhas aqui com os reguladores Que eu tenho que usar ele estouradão Pra caber na caixa d'água É o estilo que eu curto Assim, a barreta Tem alguns, por exemplo Esse aqui eu ganhei do Pepe Que é um inscrito meu Que ele não tem regulagem Mas ele cabe ainda Ele fica maneiro Esse boné Ele é muito maneiro Puta, ele é bem conceitualzão Então é difícil usar uma roupa com ele, né? Normalmente tem que ser uma roupa lisa e tal Ele é muito bem feitinho Vocês podem ver o trabalho dele Esse acho que é o boné mais barato que eu tenho Eu paguei, se não me engano, 4 ou 5 dólares nele Foi nos Estados Unidos Ah, Pati, eu não vou pros Estados Unidos Você acha bonés nesse estilo? O material dele é mais simples Mas em questão de aparência Ele fica muito bacana E eu paguei muito, muito, muito barato nele Quando a gente vai olhar pra algum boné mais caro Esse aqui, ó Porque ele é do Lakers, né? E vocês podem ver que é engraçado Porque em questão de acabamento Ele é até um pouco pior que aquele Mas aí já entra aquele negócio de boné Com um pouquinho de valor sentimental Porque eu comprei ele no dia que eu fui Num jogo do Lakers Esse aqui custou, acho que tipo 35 dólares Até porque ele vem bordado com O autógrafo do Kobe Bryant Então esse é o tipo de boné Que já entra na lista do mais caro Esse aqui você consegue comprar Tipo, sei lá, um por ano, sabe? A cada um ano e meio Tem os Truckers E os Truckers, né? São aqueles com aquelas redinhas atrás E pans E eu gosto bastante Esse aqui é do Legends Ele fica legal com a maioria dos esquemas que eu uso Esse legal aqui do Legends Até mostrar Porque ele tem essa redinha E ela é muito bonita E os bonés assim São muito baratos aqui no Brasil Não é difícil você achar um boné maneiro Nesse estilo Aí a gente vem pra vários outros bonés Com uma faixa de preço até que parecida, sabe? Esse aqui ainda Eu pedi pra bordar meu nome aqui do lado Fica maneiro Esse aqui é do Batman também Bonés muito fodas E aqui no Brasil O que eu recomendo são os da 13 Core A 13 Core tem uma linha muito bonita de boné Eles são muito bem trabalhados É uma qualidade absurda E é um preço muito bacana Então fica a minha dica pessoal aí Eu tô até usando esse aqui agora Um dos que eu comecei a usar boné Foi esse aqui da GG Porque é uma barreta muito irado Tiagão me deu um salve Tiagão, saudades de você, meu querido A gente tem aqui também Ah, esse boné é muito louco, mano É da Cola Com Nós Que é de uns amigos meus Tem um preço muito bom E é uma qualidade absurda A frente dele é Camursa e tal Eu acho que vale muito mais a pena Você procurar em lojas menores Independentes Que nem a Cola Com Nós A 13 Core Do que você procurar, por exemplo Um New Era Que eu acho que é o Animal também Mas que vai ser muito mais caro Aqui no Brasil Pelo fator de importação e tal Bonés Geeks Adoro também Tipo, esse do Deadpool branco Tem alguns nesse estilão Esse aqui eu comprei na Comic Con, né Acho que foi na Comic Con de San Diego, inclusive Ele é Snapback E ele é da lojinha oficial do Star Wars Isso mesmo Esse aqui é um dos bonés difíceis de conseguir Mas você consegue achar De brands menores, né Esse da Ian Barber Esse aqui foi um inscrito meu É uma qualidade absurda Ele é muito legal Ele é todo camursão Também é todo macio Todo bonito Os detalhes são lindos E, cara, é aquilo Ó, esse aqui Mercado Livre Mas eu paguei, tipo, acho que 80 reais, tá ligado? E ele é muito bom, mano Vocês podem ver o bordadinho dele é maneiro Enfim, a loja menor É a loja independente, sabe Apesar de ser um produto oficial ainda Um pouco mais específico Você acha um desse aqui sem muita dificuldade E é um boné bonito para cacete Eu fiz essa zona aqui Mas a parte dos bonés pelo menos eu cobri E agora vamos pro meu novo vício Que são os sneakers, jovens Sim, eu separei alguns sneakers ali em cima Né, os canos altos prioritariamente Que é o estilo que eu tô mais gostando de usar Primeiro de tudo Como eu falei Eu gosto de procurar algumas lojas Independentes, sabe? Não necessariamente aquelas lojas maiores e tal Quando você pega uma loja muito grande Normalmente você vai pagar um valor muito alto Principalmente por causa da etiqueta É aquilo Vai muito de quanto você tiver dinheiro também Porra, eu investi nisso aqui Porque é uma parada que eu queria investir A minha imagem hoje é muito importante Para o meu trabalho Mas nunca foi uma parada que eu falei Porra, vou gastar milhões, tá ligado? Então, eu sempre procurei alternativas mais baratas Em algum lugar, às vezes, de eu comprar, tipo Um Nikezão bolado Eu comprar, tipo, dois ou três De algumas marcas mais independentes Mais boas também Não vai comprar tênis falsificado Porque aí é meio bosta Não confundam Procurem produtos originais Mas de marcas menos conhecidas De lojas menores Porque comprar produto pirata É muito ruim mesmo Por que eu estou falando isso Antes de chegar no sneaker? Minha paixão por sneaker Começou com esse bonitão aqui Que é um Nike, né? Ele é branco Ele tá meio sujinho Me desculpem Porque eu usei ele recentemente Cara, é um tênis muito irado Ele é full white Ele é de skate Mas o cano dele é um pouquinho mais alto Não é um canão alto Mas é um pouquinho mais alto E aqui começou a minha paixão por sneaker Mas não dá pra comprar muito desse E ele é branco Ou seja, o que eu poderia fazer Seria no máximo, talvez, pegar um preto Mas ainda assim, seria bem caro Como eu queria variedade e cores O que eu fiz foi investir nesta marca aqui São tênis da Hardcore É a marca do Marcos Mion Tá ali dentro O Marcos Mion também já foi Muita inspiração de estilo pra mim Vocês podem ver pelo punho que ele tem Que é o Brofish do Marcos Mion Lembra muito o Piu da Pai, inclusive Eu investi neles porque Eu seguia já a loja Então acho que eu tinha comprado um tênis Se não me engano eu tinha comprado esse Eu tinha comprado o Bordeaux E aí os caras avisaram antecipadamente Que eles iam ter Black Friday E quando eles tiveram Black Friday Tipo, esse tênis aqui Eles venderam tipo, sei lá Por cento e poucos reais, sabe? Então foi quando eu comprei Este tênis Este tênis E este aqui Eu comprei mais um branco E ele tem esse detalhe Que ele é feito de Tipo de rolha, né? Não sei, de cortiça Sei lá qual material que é esse E eles tem esse detalhe muito louco Que é o zíper atrás Que é pra você vestir que é mais confortável Mas foda-se também Porque eu só tô falando aqui De aparência e de visual Não são oficialmente mais confortáveis Muito menos comparado Por exemplo, com um desses Mas são tênis muito bons E muito bonitos E eu paguei um preço bem bacana Quando eu vou numa loja Todo mundo pergunta Caralho, que marca que é? Não sei o que E aí eu falo A galera fica Caraca, que foda Do Mion, sério Enfim Eu montei com essa linhazinha de tênis aqui E é bom porque agora Eu tenho variedade de cor pra tênis, né? Que é meio tipo Sei lá Meio talvez desnecessário Muitas pessoas pensem Mas é uma parada que eu gosto muito De combinar às vezes a roupa com tênis E tudo mais Eu acho que fica muito legal Eu separei esses aí Esses dois aqui Que eu vou mostrar agora pra fora São os de marcas diferentes, certo? Esse aqui é uma É na galoja, nem sei como é que fala Sei lá como é que fala essa porra Comprei na Irlanda Quando você sai do país Normalmente você tem umas lojas Que vendem as paradas Que tão meio que fora de moda, sabe? E tipo isso Com uma parada que lá neva muito Então eu consegui comprar Porque realmente Ela é meio quente Meio pesada E esse aqui eu comprei lá nos Estados Unidos Da última vez que eu fui também Aí já entra naquela linha Um pouco mais difícil Mas também um pouco mais barata Porque ele não tem marca Não é uma marca muito Famous Comprei em uma loja pequena Um desse aqui Tipo de uma Nike Enfim Custaria uma média de uns 130, 140 dólares Eu paguei tipo 25 dólares E tipo ele é vermelho Então a gente já entra na lista de cores lá E aumenta ainda mais E aí por último Eu separei esse aqui Também que é muito bonito Que é da Vans Ou seja Um pouco mais caro Mas é muito bonito Ele tem essa lavagem jeans Combina com várias paradas Não precisa ficar preso Às marcas mais famosas Ao mesmo tempo que eu gosto muito Eu sou muito Nike fanboy Assim Então sempre que eu tenho Uma oportunidade de comprar Algum Nike Eu junto uma grana E eu deixo de comprar Outras coisas Para comprar um desse Mas não é necessariamente Uma coisa que você tem Que ficar preso Sabe? Você consegue montar Se vestido muito mais fácil Procurando lojas menores Eu queria mostrar isso aqui Porque isso é uma parada Que eu gosto muito E que não é caro Que são das minhas pulseiras Isso aqui ó Já usei algumas Tem várias fotos minhas Com elas e tal E nada mais são Do que tirinhas de couro Né mano Algumas lojas Eles meio que Gourmetizam essa parada E cobram um valor absurdo nelas Aí o tipo de produto também Que você vai encontrar Em feirinha artesanal Sabe? Você consegue achar Eu gosto muito delas neutras Porque eu gosto de usar Coisa estampada E coisa colorida Tem algumas opções Que são um pouco mais sofisticadas Tipo essa aqui É muito irada Eu uso muito ela Ela é muito bonita Muito resistente E ela por si só Chamou muita atenção Também gosto muito de colar Mas como eu estou sempre Com o escapulário Eu dificilmente Acabo trocando ele Por alguma outra coisa Enfim É isso O meu canal Normalmente focado em games Mas às vezes Eu gosto de conversar com vocês Porque não é porque você É gamer Que você precisa Tipo Sentir mal com sua aparência Coisa do tipo Beleza mano Espero que tenham gostado Se vocês gostaram Taca o dedo no joinha Eu estou sempre comprando Coisa nova Enfim Acho que é uma parada Que eu gosto de fazer E acabo viajando Acabo experimentando Então acho que Se de alguma maneira Isso ajudar vocês Se as dicas forem úteis Eu acho que talvez Isso vale até a pena Vocês me seguirem no Instagram Que eu acho que lá Dá pra abordar um pouco mais Esse tipo de coisa E não tanto no YouTube O Instagram está aí No topo da descrição Muito obrigado Por vocês que assistiram até aqui Beijinho nas suas mundinhas Até a próxima E valeu